A Cunha, menino! É o bom humor, rapaz, aqui do Bom de Papo. E, ó, o velho foi fazer um negócio da aposentadoria dele no INSS, aí voltou pra casa, né? Aí a velha olhou e disse, Oxente, meu velho, o que foi? Ele só, minha velha, deu errado, faltou os documentos, e a menina disse que eu tinha que voltar em casa pra pegar os documentos, porque senão não dava pra eu fazer a aposentadoria. Ela disse, Oxente, por que você não abaixou as calças? Oxe, Cunha, tá ficando doida? Abaixar as calças pra quê? Porque só assim ela ia ver que podia lhe aposentar por invalidez.